Aconteceu em 2007, durou 17 anos. É engraçado isso, porque eu acho que às vezes as pessoas entram no desespero, né? Porque eu tenho que casar, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho... Parece assim, é uma busca incessante realmente da cara à metade. Ou não é nem a busca incessante da cara à metade, é a busca incessante de você mesmo. Porque quando você fica nessa busca louca, aí buscando uma relação mesmo, o que você está procurando no outro é você. Então, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, quando a gente vai entrar em relações. A gente precisa estar muito preparado para saber o que é da gente e o que é do outro. A gente precisa estar muito preparado para saber o que a gente está procurando exatamente no outro. Para realmente você, de repente, não se decepcionar e dar de cara com você mesmo na relação. E aí fica realmente uma questão muito dura de você. Porque geralmente as questões, as questões principalmente afetivas, são as que mais são comentadas e são as que mais são discutidas nos consultórios de terapia. Por quê? Porque as pessoas vão buscar algo que elas não sabem o que elas estão buscando, né? Elas querem alguma coisa. E geralmente, quando você está carente e busca uma relação, aquilo lá você pode ter certeza que tem prazo de validade. É o tempo de começar e de terminar. Por quê? Porque você está ali simplesmente só para suprir uma carência sua, né? Algo que esteja faltando, uma vitamina, seja lá o que for, que esteja faltando. Porque quando isso começa a ser reposto, na verdade, você acaba escapando. Porque você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? É como uma espécie de catarse que você entra naquela loucura, que você não entende o que está acontecendo e você simplesmente vai. Então, eu acho que todas essas grandes estrelas, como no caso da Vanessa também, já foi uma grande estrela, um grande furacão aí na música, tal, fazia muito sucesso, sempre tocando nas rádios, sempre participando dos programas de televisão. Eu acho que elas entram nessa catarse realmente completamente louca, ensandecida, buscando alguma coisa. E outro também, são os homens também, né? Quando eles não conseguem buscar ali, vocês podem ver os jogadores de futebol. Para mim, Neymar é um case, assim, é um case de baixo autoestima. Isso, sem dúvida alguma. Porque as relações do Neymar, vocês podem perceber, elas são superficiais. É uma carência, é uma história para lidar com uma carência momentânea. É algo que ele não encontra realmente um grande aporte ali. Eu chego até a desconfiar de algumas coisas, porque eu também não vou entrar nesse quesito aqui. Mas, é que sem dúvida, isso me chama muito a atenção e me leva para caminhos que eu jamais poderia imaginar. Mas somente Freud pode explicar, se é que vocês me entendem. Mas que Neymar realmente é um case do que a gente não deve fazer. Você termina com uma, pega a outra, termina com outra, pega a outra, termina com outra, pega a outra, e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando. Parece que vai se abastecendo ali daquela energia, daquela carência. Não vai criando vínculo com ninguém. As coisas não vão acontecendo na sua vida. Mas você está ali chafurdando, 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 tentando, 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 tentando. E quando você vê, você fez um caminho sem volta. E não conseguiu estabelecer vínculo com absolutamente ninguém. Isso sim, isso sim, me chama muito a atenção, principalmente nesse aspecto do próprio Neymar. O Neymar, para mim, é um case de desastre emocional. Isso ele me chama a atenção sim. Nesse calabouço, que eu costumo dizer, sem fim, né? Nesse abismo emocional, sem fundo, aonde ele sempre faz questão de se jogar. Aonde ele faz belíssimos gols, inclusive. Porque em campo, me desculpa, ele deixa muito a desejar, tá? BBB24, além de Deniziane e Matheus, quatro casais.